Bom dia, antes de entrarmos na Palavras, queremos dar boas-vindas ao nosso obreiro Lucas, que agora está numa nova fase de casado, esteve ausente e agora retorna, então, uma nova responsabilidade a mais. Vamos meditar em Filipenses capítulo 1, verso 23, que diz Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que partir e estar com Cristo, esse era o seu desejo, e ele fazia uma afirmação, que é muito importante, que era muito melhor. A Bíblia fala, no início, a respeito de Gênesis capítulo 2, verso 17, Então, a morte adentrou ao mundo quando, em Gênesis capítulo 3, verso 6, A morte física não entrou imediatamente, mas, em Gênesis capítulo 3, Gênesis capítulo 5, verso 5, diz Os dias todos da vida de Adão foram novecentos e trinta anos e morreu. E observemos que, até o dilúvio, as pessoas viviam muitos anos. A Bíblia fala, além de Adão, Matusalém, ou Metusalém, que viveu em 969, Noé em 950, E depois, há uma curva que cai rapidamente, gradativa, podemos citar 100 com 600 anos, Éber, 464, e depois os patriarcas, Abraão, 175, chegando em José com 110 anos. Então, a morte é inevitável. Nós vemos o apóstolo Paulo falando aos romanos, no seu capítulo 8, verso 10, Ele diz assim, Então, vivemos num estado em que a morte pode chegar a qualquer momento para cada um de nós. E nesse período entre a morte e a ressurreição, nós conhecemos como um período intermediário. E existem muitas especulações a respeito deste período. E Paulo, em 1 Coríntios 15, 21, ele diz, Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Esta separação que vai ocorrer entre a alma e o corpo, é consequência da separação espiritual de Deus, que, como já vimos em Gênesis capítulo 2, verso 17, com a queda dos nossos primeiros pais, ocasionou a morte física. E esta separação será agravada depois da morte para aqueles que deixam este mundo sem Cristo. A importância de recebermos a Cristo quando em vida. Então, a morte, na linguagem do apóstolo Paulo, ela é um inimigo. E nós podemos contemplar muito bem isso quando nos dirigimos a um féretro, a um enterro, a um velório, onde nós vemos ali, a morte vencendo um ente querido. Paulo diz, 1 Coríntios 15, 26, O último inimigo a ser destruído é a morte. Então, a morte é algo que nos dá também terror. Error é o que a palavra de Deus afirma em Hebreus capítulo 12, verso 15, diz, E livrar-se todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, para os cristãos, para aqueles, prezado ouvinte, que têm aceitado o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, o terror da morte física é abolido. O próprio Senhor Jesus, o Salvador ressurreto, passou por uma morte terrível, e ele suportou a ira de Deus. Dessa maneira, tirou de nós a ira de Deus e agora vive para ajudar-nos quando deixarmos este mundo e formos para o lugar em que ele está preparado. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, vou preparar-vos lugar. Para onde eu estiver, estejais vós também. Então, o Senhor Jesus Cristo está preparando, no outro mundo, este lugar para nós. Os cristãos sabem que sua própria morte futura é um encontro marcado com o seu Salvador, que ele cumprirá fielmente a sua palavra. Por isso, Paulo podia dizer, Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele desejava partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Sabendo que deixar o corpo é habitar com o Senhor, e ele fala sobre isso em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 8, Ele diz as seguintes palavras, Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Agora, na morte, a alma dos crentes é aperfeiçoada em santidade e entra na vida de adoração nos céus. É o que a palavra de Deus nos diz no livro de Hebreus, no capítulo 12, verso 22, diz, Mas tende chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e à Universal Assembleia, e à Igreja dos primogênitos, arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos, aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da expressão, que fala coisas superiores, ao que fala o próprio Abel. Então, essa é a condição daqueles que, em vida, aceitam o Senhor Jesus Cristo. Agora, existem algumas ideias que não têm base bíblica. Podemos citar, ilustrar, a questão do purgatório. Alguns ensinam que há uma disciplina purgativa, depois da morte, que equivale a um posterior estágio de santificação. Então, nesse purgatório, a alma é preparada por um período de tempo, para ser purificada, a fim de poder ver a Deus, mas essa doutrina não tem base bíblica. Os santos que vivem sobre a terra, na vinda de Cristo, serão aperfeiçoados moralmente, para estarem com Ele, no momento em que o seu corpo for transformado. É o que nós podemos encontrar em 1 Coríntios, capítulo 15, nos seus versos 51, o apóstolo Paulo afirma, Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Então, um outro grupo ensina que os crentes, quando morrem, passam pelo chamado sono da alma, e ficam inconscientes entre a morte e a ressurreição. A Bíblia, contudo, apresenta esses crentes falecidos como conscientes. É o que nós podemos deduzir desse texto que lemos em Filipenses, capítulo 1, verso 23, e também podemos citar a narrativa do Senhor Jesus em Lucas, capítulo 16, no seu verso 22, o Senhor fala dessa consciência. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, aqui vemos pessoas conscientes. E vemos no verso 24. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que mole em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. um lugar de consciência. E podemos ainda, para concluir, dizer que estar sem o corpo é uma desvantagem, pois nós vivemos através do nosso corpo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Estar sem o corpo é uma situação de limitação e empobrecimento. O apóstolo Paulo desejava ser revestido com o corpo da ressurreição e não deseja, de modo algum, estar despido. É o que ele fala em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 4, ele diz, Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos. Ele não queria isso, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. A ressurreição do corpo é uma esperança distintiva do cristão. Confessada por todos aqueles que têm o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Por isso, prezado ouvinte, como está a sua preparação para a morte? Você está seguro da sua salvação em Cristo Jesus? Queremos afirmar com base bíblica que a morte é decisiva para o seu destino. A Bíblia não ensina que, após a morte, haja outra possibilidade de salvação para o perdido, como acabamos de ler na narrativa de Lucas, capítulo 16. E Hebreus 9, verso 27, diz que após a morte segue-se o juízo. Depois da morte, tanto os piedosos como os ímpios colherão o que tiverem semeado neste mundo. Por isso, o apóstolo Paulo disse em Gálatas, capítulo 6, versos 7 e 8, Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também seifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o espírito do espírito colherá vida eterna. Então, esse é o resultado que podemos ter. Queiramos semear no espírito, porque a carne é limitada há anos aqui neste mundo. Que você entenda essa colocação que a Bíblia nos apresenta e que você possa recorrer a Jesus, que ele veio para dar vida e vida em abundância. Amém.